Pessoal, nesse cruzamento aqui, foi filmado o Velozes e Furiosos. Aquela cena que o pessoal, com um monte de gente, eles chegam correndo por carro, o pessoal quer atravessar a rua. É aqui nesse lugar, em Shibuya, onde foi filmado nesse cruzamento aqui, o Velozes e Furiosos. Eles vieram correndo de carro e passaram nesse cruzamento aqui. Então nós estamos em Shibuya, olha o tanto que gente tem aqui. Ontem à noite, o Velozes e Furiosos também, o pessoal do Corinthians aí, eles vieram correndo do carro, o pessoal quer atravessar a rua, e eles ficaram segurando o prancha. Aqui que foi filmado o Velozes e Furiosos. Estamos aqui com um grupo aqui, olha, a estação de Shibuya. Aqui também é onde tem aquele cachorrinho que ficava esperando o cara na estação, aquele filme que tinha um cachorrinho que ficava esperando o cara na estação, também é aqui em Shibuya. O Shibuya é o centro nervoso aqui, né, você vê muita loucura, já tô meio diferente, é mó da hora aqui. Muito legal mesmo. Gente, tá tudo de gosto aqui, ó. Lançamento de show, é tudo aqui nessa Shibuya ao bicho, como dos outros.